O Pé de Caqui brotando Faz 10 anos o Pé de Caqui, até agora não deu, já cortei, já Vamos ver, vamos ver esse ano, você vai lá, tá bonita a folha dela Olha lá, tá dando flor, olha lá Vamos ver Vamos ver esse ano, tá cheio de flor, olha lá Vamos ver esse ano, se vai dar caqui Vamos ver esse ano, se vai dar caqui